Não fique de fora, chama o WhatsApp 11961141810 e garanta já seu custo de transdutores Ex-mecânica e ganhe o nosso treinamento gratuito Venha ser pró, venha ser Colorizo venha ser, mas venha ser ex-mecânica Fala galera, beleza? Aqui Alex da Ex-mecânica mais uma vez com vocês E aqui Robson, Robson da onde Robson? Robson K Robson K, o endereço aqui? Avenida Fernando Amaro Miranda, número 328 E o telefone para falar com o Robson? É 566617617 O Robson agora trabalha com diagnóstico avançado Ô Glória! Já condenou o carro lá, Robson? Amém! Galera, o Robson comprou de mim aí um kit de transdutor Aqui a verdade tem que ser sempre de tudo, né Robson? Com certeza Aconteceu o que com o cabinho, Robson? Pegou fogo O bicho derreteu Queimou até meus dedos aqui, ó Pegou fogo, cara O fabricante do BNC macho Ele colocou ali um cabinho, né? Aquele BNC macho ali O pininho entrou para dentro, tocou no negativo lá e deu um postinho no cabo ali Eu moro aqui perto do Robson, vim aqui trazer outro cabinho para o Robson Quando chegou aqui, o Robson está logo comprando os transdutores Ele estava aqui com o manômetro Com aquela agulha maluca lá do vacuômetro ali, né? Vaco Falei, não, agora é tecnologia É diagnóstico avançado Nós já fomos ali, já fizemos um TVA no carro E o Robson está suspeitando de catalisador, né Robson? Sim, catalisador Catalisador, só que tipo assim Na verdade o carro está com a pressão alta nos cilindros, né? Não está batendo um cilindro, a compressão está diferente de um cilindro para o outro Por isso que... A gente colocou aqui o transdutores de compressão Na marcha lenta bacana, mas o pico dando cortado, né? O fiazinho aqui é tranquilo Quando é o fire, é normal dar um pico cortadinho ali, né? Agora, fiaza não, fiaza é que dá normal Aí a gente pegou aqui, fez aqui um teste acelerado a 2 mil RPM Pegamos uma deformação Fizemos o TVA, pegamos uma perca de vácuo Conforme o manômetro lá já tinha mostrado, né? Já tinha mostrado lá a diferença Resolvemos fazer uma CR, né? Aqui eu vou mostrar para vocês na tela do computador Olha aí, ó Uma baixa compressão, está vendo aí, ó? E galera, não precisa ficar aqui, ó, trigando Que você não vai resolver o problema de um cilindro só Vai resolver o cabeçote do cliente Aí aqui eu já falei para o Robson, né? Arrancar o cabeçote fora Que realmente tem problema aqui no cabeçote E aí ele já aproveita também para dar uma revisada ali No escapamento do carro ali Para ver se não tem alguma obstrução Mas aqui a certeza Perca de vácuo no TVA na marcha lenta E também perca de compressão na CR Já era, né? Porque, ó O TVA na marcha lenta mostrou uma perca Nas válvulas de admissão Ou seja, quando o pistão sobe para comprimir Essas válvulas não estão vedando corretamente Esse vácuo Pode escanear esse carro aqui Depois de você escanear ele, Robson? Provavelmente o mapa desse carro vai dar um pouco alterado Entendeu? Você pode escanear ele que vai dar um pouco alterado Mas aqui, ó Está aí o diagnóstico 100% Rápido Duramos aqui mais ou menos, sei lá, 10 minutos 10 minutinhos aí Conhecimento estudando ali rapidinho A gente consegue dar um diagnóstico rápido aí, ó Beleza? Então é isso aí, galera Estamos aqui, ó Com o Robson E o Júnior, né? Estamos ali, ó O Júnior, né, Júnior? Não se esconde não, Júnior Olha lá o Júnior se esconder, não Tem cara que vê a cama e já conhece o seu trabalho É, já Aqui está o clube de mão aqui também, ó É cliente, Robson? É cliente É cliente Maravilha Agora os clientes do Robson agora Vai contar que o diagnóstico é gostado, hein? Ó Ó Água boa Óleo bom É... Aditivo bom Para não passar por isso, hein? É É Tem que usar sempre aí Aditivo bom Óleo bom Aí Porque, meu O engenheiro feito pra ser desse jeito Aí o cara quer economizar de um lado Gasta de outro Para gastar mais Gasta mais É O barato sai caro O barato sai caro É isso aí, galera Canal Ex-Mecânica Um abraço aí pra todos aí Tamo junto aí Deus abençoe Amém